Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de uma raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 1521? Nós vamos determinar o seu valor através do método das tentativas. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, como que a gente pode calcular o valor de uma raiz quadrada utilizando o método das tentativas? Olha, é muito simples! Para calcular a raiz quadrada de 1521, basta descobrir o número positivo, que multiplicado por ele mesmo, dá como resultado 1521. Professor, mas eu não sei que número é esse. Bom, vamos fazer tentativas até descobrir. Por exemplo, quanto que dá 10 vezes 10? Eu tenho certeza que você sabe que 10 vezes 10 é apenas 100. A gente está procurando um número positivo, que multiplicado por ele mesmo dê 1521. Então, o número que nós estamos procurando com certeza é maior do que 10. 10 vezes 10 é apenas 100, né? E se a gente multiplicar 20 vezes 20, quanto que dá? 2 vezes 2 é 4. E eu coloco esses dois zerinhos aqui, né? Então, 20 vezes 20 é apenas 400. Ainda está longe de 1521. Vamos avançar mais um pouco. Quanto que dá 30 vezes 30? Eu acho que você já entendeu. 3 vezes 3 é 9. Aí eu coloco esses dois zerinhos, né? Então, 30 vezes 30 é apenas 900. Mas já está um pouco mais perto de 1521. Vamos fazer mais um teste. Quanto que dá 40 vezes 40? 4 vezes 4 é 16. E eu coloco esses dois zerinhos. 40 vezes 40 dá 1600. Professor, 1600 passa de 1521. O que é que isso significa? Isso significa que o número que nós estamos procurando é maior do que 30, já que 30 vezes 30 é apenas 900, e é menor do que 40, já que 40 vezes 40 dá 1600, que passa de 1521. Então, o número que nós estamos procurando é maior do que 30 e é menor do que 40. Professor, então ele pode ser 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ou 39? Sim, se ele for um número inteiro, essas são as possibilidades. Professor, mas aí a gente vai testar os números inteiros de 31 até 39, é? Tem uma maneira mais fácil, professor? Tem sim. Olhe para o último algarismo aqui desse número. O algarismo das unidades é o 1. Com base nisso, eu vou fazer apenas alguns testes. Veja, eu vou testar o 31, porque com certeza 31 vezes 31 vai dar um produto terminado em 1, pois 1 vezes 1 é igual a 1. Outro teste que a gente pode fazer é com o 39. 39 vezes 39 vai dar um produto que com certeza também termina em 1. Como é que eu sei? Porque 9 vezes 9 é 81, e como 81 termina em 1, então 39 vezes 39 também vai terminar em 1. E aí, professor, você vai testar primeiro o 31 ou o 39? Pense comigo, 1521, você acha que está mais perto de 900 ou de 1.600? Professor, 1.521 está mais perto de 1.600, né? Exatamente. Então, seria interessante a gente testar primeiro o 31, que está mais perto de 30, ou o 39, que está mais perto de 40? Ah, professor, estou entendendo. Como 40 vezes 40 dá 1.600, e 1.521 está mais perto de 1.600, então você vai testar primeiro o 39, né? Porque 39 vezes 39 vai dar um produto mais pertinho de 1.600. É possível que 39 vezes 39 seja ali 1.521, né? Bom, só tem um jeito de descobrir que é fazendo, de fato, a multiplicação. Vamos lá. Vamos multiplicar 39 vezes 39. 9 vezes 9 dá 81. Eu deixo 1 do 81 bem aqui, e o 8 vem para cá, né? Agora, 9 vezes 3 é 27. 27 mais 8. 27 mais 8 dá 35. Aqui está. Terminei com 9, agora vou trabalhar com 3. 3 vezes 9 é 27. Eu deixo o 7 no pé da coluna do 3, e o 2 vem para cá. Agora, 3 vezes 3 é 9. 9 com mais 2 dá 11. E eu escrevo bem aqui, desse jeito. Agora, a gente realiza uma adição. 1 mais nada é 1. 5 mais 7 é 12. Eu deixo o 2 aqui, e o 1 do 12 vem para cá. 1 mais 3 é 4. 4 mais 1 é 5. Aqui está. E aqui, nada mais 1 é 1. Prontinho. 39 vezes 39 dá 1.521. Professor, então, o número positivo, que multiplicado por ele mesmo dá 1.521, é o número 39. Exatamente. E por causa disso, a gente pode dizer que a raiz quadrada de 1.521 é igual a 39. Deixa eu mudar isso aqui de lugar. Aqui está bom. Professor, mas para que serve saber calcular a raiz quadrada de um número? Ótima pergunta. Por exemplo, se um quadrado tem uma área de 1.521 metros quadrados, como a raiz quadrada de 1.521 é 39, a gente pode afirmar que a medida de cada lado desse quadrado é 39 metros. Por que, professor? Lembre-se que um quadrado é um caso particular de retângulo. Para calcular a área de um retângulo, a gente multiplica a base vezes a altura. Agora, no quadrado, todos os lados têm o mesmo tamanho. Então, a base e a altura têm o mesmo tamanho. Então, a gente está, na prática, procurando um número que multiplicado por ele mesmo dê 1.521. Como a gente viu, esse número é o 39. Ah, professor, legal! Quer dizer que se um quadrado tem uma área de 1.521 metros quadrados, então, a medida de cada lado desse quadrado é 39 metros, porque 39 vezes 39 dá 1.521, né? Exatamente! Que legal, professor! Bom, é por isso que o nome é raiz quadrada, né? Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, que tal calcular a raiz quadrada de 1.764 utilizando o método das tentativas? Se você conseguir, deixe um comentário com a sua resposta. A gente gravou um vídeo ontem com a explicação da raiz quadrada de 1.764 pelo método das tentativas. Eu vou deixar esse vídeo como um dos sugeridos ao final desse vídeo aqui. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho